Existe mordida quando o cão está em defesa? Não. Me explica por que não existe. Qual é o propósito da defesa? É evitar o conflito. Então, não tem mordida. Mesmo que ele esteja em luta? Não, mas aí não é defesa. Se está em luta é agressão. Pode acontecer a mordida em defesa? Pode, mas não é uma mordida assim, eu quero morder. É assim, sai, sai, sai. Por isso que é de ponta de boca. Então, não é mordida proativa. É mordida reativa. Não existe mordida em defesa. Tipo assim, você provocou e o cão se defendeu, não tem caça, não tem nada e mordeu. Isso não é defesa. Isso é agressão. Existe mordida em agressão. O cão quer pegar o cara, não é a caça. Ele quer pegar o cara, aí é agressão. Só que a questão é que é muito difícil obter-se essa agressão. E, via de regra, o que a gente vê dos cães no Brasil, não é agressão, é caça. Caça, às vezes, que é direcionada pro ser humano, por condicionamento clássico. Se você, por exemplo, começa, aqui ó, tá na caça. Aí você pega agora aquela caça e coloca na perna. Ele tá mordendo a caça que tá na perna. Depois, aquilo ali vira o bite suit. Ele tá mordendo a caça que tá na pessoa. Aí ele vê a pessoa. A pessoa significa pra ele emocionalmente o quê? Caça. Mas por causa de conexões. Aquelas conexões que eu falei ontem com você.